Chegar no lugar assim é para você ficar contemplando o universo Sem ter pressa para voltar Olha que beleza de lugar Para você que nos assiste, estamos no norte da Bahia Estamos aqui em Santa Brígida, estamos a 40 km de Paulo Afonso É a cidade que o pessoal mais conhece, fica mais fácil de localizar Aqui é formato de um quenho, certo? E impressiona a beleza rochosa que existe nesse lugar Isso é a ação do intemperismo, há milhões de anos A vegetação puramente caatinga E aí a gente compartilha com você, olha a imagem Para você ter ideia, estamos em uma altitude relativa A vegetação puramente caatinga Bom, estou mostrando para vocês aqui, nós temos em cima de uma camada rochosa De arenito E essa cavidade aqui, com água esverdeada Provocado pela erosão Pela erosão Quando chove, a água se acumula aqui no solo Certo? A formação é puramente de arenito Profundo aqui, não é? Não, ainda não Agora vou ter mais Outro em pó e sobe É, né? Não é fundo não, né? Não é Mostrando para vocês aqui, na serrinha Santa Brígida Aí encontrar aqui um poçozinho Para furar sangue, o cachorro está levando água aqui Aqui a água é limpinha, né? É, pra gente não Não quer a água acumulada da chuva E aí, Duque, beleza? Matando a sede, Duque? Hein, Duque? Matou a sede E o outro, quem vai? Vai, Escote, vai Bebe água aí, Escote Bebe água, Escote, vai Não está com sede, Escote? Vai Isso, bebe Está com medo de quê? Hein, Escote? Foram os dois que pegaram o teio Olha que região bonita Quer dizer que ali é o cajueiro selvagem Cajueiro bravo, né? Olha que formação rochosa linda Aqui estamos No norte da Bahia E norte de Santa Brisa Essa trilha Essa primeira trilha do ano Que estou fazendo aqui Na região da Bahia E a gente compartilha tudo com vocês Se formou um vale Isso aqui se forma um vale Certo? Superior da chuva Corre bastante água E As cavidades que existem na rocha Se formam caldeirões Nós temos aqui A macambira Nós temos ali, ó Mais perto da gente Isso aqui é o A macambira de flecha Que só usa muito Para ornamentação Certo? Temos aqui o Céu chique-chique Céu chique-chique A rocha aqui Ela se desgasta Com o vento Com a água Não é? Se cria esse vale Perfeito Aqui a rocha sedimentar Não é? A rocha sedimentar Aqui em cima Para você ter toda essa Visão Maravilhosa Tá? Marquinho, isso aqui Essa planta aqui É O cajueiro Do mato, é? Cajueiro brabo E ele soltou as As sementes, né? Tendo uma bargem não Ali Fechadinha Já tá aberta As bargens Estão abertas, né? As sementes dela, Marquinho Queria ver as sementes dela É É Pequeninas São pequeninas É, né? Olha 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 Tô vendo não Ah Lagarta de fogo ali Arrudecer por aqui Você pega Cuidado Olha Olha Que maravilha De Lagarta Essa queima? Não Não? Certeza? Certeza Tá dizendo Acreditado Isso aqui é um pé de É É um cajueiro Do mato, né? É Cajueiro do mato Cajueiro brabo São os nomes, né? Não conhecia não Não conhecia não Olha O que é que tá nascendo aqui É E aqui tá nascendo Um Uma Um facheiro Um facheiro Um facheiro pequeno, né? Porque tem água aqui acumulada, né? E essa Esse cajueiro do mato aqui Tá cheio de lagarta, né? Essa espécie aqui, ó Essa espécie Tá voltando aqui Ó O ar puro que a gente respira aqui É fascinante Esse silêncio Ouvindo só o balanço das plantas E a cantiga dos pássaros Isso é a Bahia Isso é o Nordeste Olha que beleza Olha Ó Olha a gata Depois se transforma em uma borboleta A natureza tudo se Se transforma Se transforma E aí tendo esse vale maravilhoso aqui Formações rochosas, sentimentais É uma experiência fantástica Nove e meia da manhã E nós estamos curtindo Todo esse cenário Aqui No município de Santa Brígida Todo esse cenário maravilhoso Caminha por aqui São rochas sedimentares Vamos por aqui Olha que maravilha demais Estamos compartilhando com vocês Aqui é um vale Estamos por trás da serrinha Da serrinha Que é zona rural de Santa Brígia Cortando aqui pela projetação Curamento de caratinga Com muitas gramíneas Cactos Cactáceas Olha só Tudo esculpido pela ação Do intemperismo Cobra do criador Vamos andar por aqui Nós estávamos lá em cima Na parte superior Certo? Estamos seguindo aqui Não está tão forte o sol hoje Mas a temperatura começou a começar Já começou a ficar Começou a aumentar Nós estamos seguindo por aqui Olha o tipo das rochas O formato das rochas Dando um brilho Vai ficar brilhando Que é a mica A mica Ela é o mineral da rocha Ela dá o brilho na rocha E a parte mais escura Ela faz esse pato São minerais Das rochas Nós estamos aqui Numa região Que é rocha puramente sedimentar Rochas De várias De várias De várias espécies De vários formatos Esse aqui é um É um faixeiro Ele cresce até 6 metros Cresce mais do que um mandacaru E nós estamos seguindo aqui Por esse vale Um vale Cheio de pedregulhos Primeiramente rochoso Aqui a gente não encontra Aquela pedra Que Que amola não Vamos lá Linkers Os purificadores de o ar Essa parte é alaranjada Nessa parte Camada escura Camada escura Nós estamos seguindo aqui Pura ação Do intemperismo Químico e físico Essa aqui é o A caminha de flecha Tá Essa rocha aí Esse bloco rochoso Vamos seguir por aqui Vou mostrar a você Por onde nós estamos pisando Quem está assistindo É muito cômodo Muito fácil Não é? Vamos fazer o que a gente faz aqui Se a gente vai tirar pela caatinga Olha só Que maravilha Chegamos no norte da Bahia Sertãozão Por aqui choveu Não é Marquinhos? Choveu muito Vamos passar por aqui Subir essa camada Vamos para aquela parte mais alta Parece a camada da tartaruga Temos aqui a cabeça de frade Uma cactace E mais Essa aqui é a estrela da terra Uma cambira Cortando aqui por dentro Para fazer uma pausa Deixamos aqui num cânion Na verdade Cortando aqui o mato Vamos lá para aquele paredão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.